Hoje a gente vai conversar sobre simplificação de radicais. Esse tópico é baseado na aula anterior, que nós conversamos sobre as propriedades e é baseado na primeira propriedade que falava o seguinte. Raiz enésima de a elevada a m, eu posso multiplicar ou dividir por qualquer número. No caso aqui da simplificação, eu vou dividir e evidente dividir por um cara que é um divisor comum, por exemplo, p, então eu posso pegar n dividir por p e o m dividir por p, entenda direito aqui. Vamos pegar o exemplo a, se você tem raiz décima de 2 a 4, você nota, por exemplo, que esse 10 aqui e esse 4, ambos são divisíveis por 2, então eu posso dividir tanto 10 como 4 pelo número 2. Então vai ficar assim, raiz, 10 dividido por 2 vai dar 5 e 4 dividido por 2 vai dar 2. Essa é a forma mais simples desse radical. Aqui eu tenho raiz cúbica de 2³ vezes y³. O que é que eu posso fazer? Eu posso dividir todo mundo pelo número 3. Aqui vai ficar assim, 3 dividido por 3 vai dar 1, aqui 3 por 3 vai dar 1, vai ficar apenas 2 elevado a 1 e 3 por 3 vai dar 1, apenas o y. Nesse caso aqui ficou raiz de índice 1, raiz primeira, e a gente define a raiz de índice 1 como sendo ele mesmo. Ou seja, não preciso colocar raiz, vai ficar apenas 2 vezes y. Então já sabe a próxima vez que aparecer aqui 3 por 3 no caso 1, você já pode sumir com esse radical, vai ficar apenas 2 vezes y. Olha o próximo exemplo, raiz quinta de 2 a décima. Se você observar o 5 e o 10, ambos eu posso dividir por 5, vai ficar assim, 5 dividido por 5 vai dar 1 e 10 dividido por 5 vai dar 2. E aí a raiz primeira de 2 a segunda é apenas 2 a segunda, que é o número 4. Nesse caso aqui, raiz cúbica de x a sétima, eu já não posso fazer uma divisão, porque o 7 e o número 3 não tem um cara que é um divisor comum. Mas existe um número menor que ele, que dá para fazer uma simplificação. Eu posso transformar esse meu radical assim. Observe que eu escrevi x a sexta vezes x elevado a 1. Por quê? Porque se eu conservar a base, eu vou somar os expoentes. E nesse caso, é possível fazer a simplificação aqui. Porque olha só, se você lembrar da propriedade número 2 da aula anterior, se você não assistiu, acesse o link aqui em cima. A propriedade número 2 diz o seguinte, Se eu tenho um radical e nesse radical eu tenho uma multiplicação, eu posso separar em dois radicais. Raiz cúbica de x a sexta e aqui a raiz cúbica de x elevado a 1. Aqui você pode fazer a simplificação. 6 e o número 3, eu posso dividir ambos. Na prática a gente faz assim. Você pega logo e divide 6 pelo número 3, que vai dar 2. raiz cúbica de x. Eu poderia ter feito, se eu quisesse, dessa maneira anterior. Eu vou dividir por 3 aqui e 3 aqui. Mas, para fazer rapidola, a gente divide logo. 6 dividido por 3 vai dar 2. E aí já desapareceu, ficou um modo mais simples desse radical. Olha esse último exemplo. Raiz quadrada de 288xy³. Como é que eu posso fazer uma simplificação aqui? Primeiro você pegar o 288, vai fatorar. Você pega 288, você divide por 2, que vai dar 144. Por 2, que vai ficar 72. Por 2, 36. Por 2, 18. Por 2, 9. Por 3, vai dar 13. Por 3, vai dar 1. Então, esse número 288, o 2 aqui apareceu quantas vezes? 5. Então, ele é 2⁵. Ele será 2⁵ vezes 3². Mas, na hora, quando você for escrever aqui, você tem que ser atento. Como aqui é um número 2, está subtendido aqui, raiz quadrada aqui é 2, não adianta eu colocar 2⁵, que não vou poder cortar. O que é que eu faço? A mesma ideia desse exercício aqui da letra D. Em vez de pegar 2⁵, irei pegar 2⁴ vezes 2, que é a mesma coisa, 2⁵, vezes 3², aqui, vezes X. E aqui, no caso de Y³, como aqui é 2, eu vou separar também. Vou fazer Y² vezes Y. Se eu quisesse, eu poderia separar um radical para cada um, mas podemos fazer aqui mesmo. Como? Como aqui é o número 2, você já divide aqui. 4 por 2 vai ficar 2². Esse fica na raiz, não sai. Aqui também, 2 por 2 vai dar 1, vai sair o número 3. Esse aqui não sai. E aqui, 2 por 2 cancela Y. Dentro da raiz, quem foi que ficou dentro da raiz? Ficou o número 2, ficou o X e ficou o Y. Aqui você pode multiplicar, 2² vai ser 4, 4 vezes 3 vai dar 12. 12Y, 12Y, raiz quadrada de 2XY. Desde já, muito obrigado. Não perca a próxima aula, que é a introdução de um fator no radical. Se ligue aqui no canal Rapidola. Riougeotin. Ali emoca o número 2. Se ligue aqui no canal Unterstüts e link na página!" Tegado por aqui no canalglomer permite que não tenha sido e confundido. Prega também também 10V. Ap crewsam uns no nariz, E aí no entanto fazenda que é uma atual empresa.